Fala galera, bem-vindos a mais um informativo micro para a Marília e hoje ó, o Mário falou semana passada que ia chegar gente nova aqui, então ó, novo integrante aqui na equipe, pode entrar fazendo favor, novo integrante. E aí? Oi Cíntia, tudo bom? Oi galera, tudo bem? E aí? Não era um novo personagem? É, acho que tá, errou o caminho, né? Agora sim, agora sim, o novo integrante por favor, ô Cameraman, é, Oi gente, como é que vocês estão, tudo bem? Esse aqui é o nosso nome integrante, como é que é o seu nome nome integrante? Meu nome é Natan. Natan, conta aqui pra gente, tá empolgado pra começar aqui no YouTube? Sim, sim gente, realmente eu estou muito empolgado, tô muito feliz de estar participando agora com vocês aqui, sempre estive bastante tempo aqui na Micro Pro e aí surgiu essa oportunidade e eu falei, ah, eu já sou meio que não tenho vergonha na cara, então vamos participar. Oh, gostei dele, então roda a vinheta que nós vamos saber um pouquinho mais sobre ele já já. Então, Natan, você falou que tá muito empolgado pra trabalhar aqui no YouTube, comigo, com o Mário, com o Enzo, com o Cameraman, né Cameraman? Então, já que você tá empolgado, ô, o cara novo vai vir, vocês tão gravando? Pô, gravando? Foi uma oi. Fala galera, gente, espero que vocês tenham gostado, volto, eu senti, eu vim aqui dar um oi, porque eu não posso deixar de receber esse rapaz, gente boa aqui. Seja bem-vindo, Natan, ao nosso canal. Obrigado. Esse rapaz é nota 10, vocês vão gostar. O Enzo não pôde vir hoje, né? Tô dodói. Ele tá dodói no dia de hoje que você tá assistindo esse vídeo, mas, ó, Natan tá aqui pra fazer um super trabalho de campo, eu invadi aqui um pouquinho, rapidinho, pra mostrar pra vocês que coisa nova tá chegando, junho vem aí, essa linda mocinha vai fazer um, né, um quadro só dela, já tem nome ainda não, ainda não, né? Tá em processo, né? Ainda tá em processo o nome do cara. Já o Natan e o nosso querido Enzo vão sair rodando na escola, fazendo entrevista com os alunos. Com certeza. Maravilhosamente bem aqui, todos nós juntos, por isso que nós estamos fazendo esse steakzinho, nós estamos fazendo todas as adaptações, ah, não tem mais entrevista, não tem mais... Pô, gente, calma aí, que nós estamos adaptando tudo aqui, por isso que esses últimos vídeos a gente tá fazendo mais interno, contando já as novidades pra vocês, fazendo um Inspires, que vem daqui a pouco alguém, não vou falar quem é Inspires, eu vou falar aqui agora de pouco, né? Mas também vai ter um Inspires hoje, um Inspires de uma maneira um pouquinho mais diferente aí pra vocês, tá? Agora eu vou sair e deixar ela acabar de entrevistar ele, mas que ela me faça. Foi, tô indo, peraí, para. Pô, foi mal aí que eu venha, né? Bom, agora que o Mário já veio e deu todos os recados, né? Vamos lá continuar. E conta pra mim, como você se sente, de onde que... Você teve a ideia, já teve vontade de trabalhar assim no YouTube? É, eu, sinceramente, eu já tive bastante vontade de trabalhar, até que o meu curso que eu faço aqui é de YouTube, e várias pessoas falaram que eu tinha jeito, levava alguma coisa, eu não sei se eu levo jeito, acho que eu sou meio besta mesmo, mas até que dá, né? Dá pro gasto. E ó, agora, antes de finalizar, faz aquele Fábio Afonso pra gente usando, por favor. Ah, tá bom, né? Sucesso! Fala, galerinha, estamos aqui pra mais um Inspire-se dessa semana, pra animar você, então, roda aí! Hoje você pode ser melhor do que ontem. É isso aí, voltando aqui, olha só que interessante. A nossa vida é cheia de altos e baixos, a nossa vida é cheia de surpresas. E sim, você hoje pode ser melhor do que ontem, e também pode ser melhor pra amanhã. O que passou, você já não pode fazer mais nada, mas para o seu futuro, você pode começar uma nova história hoje mesmo. Esse foi o Inspire-se dessa semana, eu espero você aqui na semana que vem, pra muito mais, até lá! Então é isso, galera! Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar, seguir-me com o Pró-Marilho em todas as redes sociais, ó, acompanhar o Nathan aqui também com a gente. E é isso, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho